Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas, vocês estão em mais um Invasão HQ. Fica até o final desse vídeo porque a lista está frenética, está ótima e começa deixando aí também nos comentários qual foi o melhor filme lançado em 2020 que você assistiu. Olha pessoal, esse ano nós passamos uma situação muito difícil com cinemas, cinemas fechados e tudo mais, então eu não vou considerar filmes de cinema, eu assisti a Mulher Maravilha, é sensacional, mas não vou considerar nessa lista. Vou falar apenas dos filmes na Netflix, que são da Netflix, ok? Então já deixa o seu like, seu joinha que ajuda bastante, se inscreva com o sino de notificação e siga no Instagram. O que você está esperando para seguir no Instagram, mano? Não acredito. Fica com a gente, pessoal. Bom, eu vou falar o primeiro deles, não está em ordem de importância do menos pior para o melhor, todos são bons assim igualmente para mim, tá bom? O primeiro que eu vou falar é o diabo de cada dia. O diabo de cada dia, pessoal, balançou a internet na época que saiu, porque todos os filmes são de 2020, tá? E é um filme que ele traz reflexões muito agressivas, de certa forma, de forma muito agressiva, mas muito verdadeiras, principalmente quando se fala de religião. Eu já fiz aqui explicado, já resenhei esse filme, não vou falar demais, que tem o Tom Holland atuando super bem e o Robert Pattinson, que para mim é um dos melhores atores da atualidade, é um dos que eu mais gosto atualmente. O diabo de cada dia, com certeza, é um dos melhores filmes lançados em 2020, pelo menos na minha opinião. O número 2 é o resgate. Não tem como não falar do resgate, que é tiro, porrada e bomba. Só tiro, porrada e bomba, pessoal. O cara mata 300 pessoas no filme, mas assim, é muito legal o filme, porque conta a história do nosso Thor, não sendo Thor dessa vez, ou quase Thor, né? Porque o cara é incrível no filme. Mas a história é legal, porque ele tem que resgatar um menino que foi sequestrado por um outro bandido, olha só. Então ele vai lá com a sua equipe e tudo. E é um filme que tem sacrifício, é um filme que tem realmente... O personagem se fragiliza muitas vezes, ele não só bate, ele apanha pra caramba também. E as cenas de ação são incríveis. O filme é muito bom realmente, para mim também um dos melhores da Netflix nesse ano. O número 3 é 18 presentes. Mudando totalmente o clima, já é um filme mais dramático, um filme italiano, lindo, que conta uma história de uma mãe que tem lá a sua filha e ela sabe, essa mãe, ela já tem uma doença terminal, ela sabe que vai morrer e ela resolve deixar 18 presentes, um por ano, pra essa moça, pra essa menina, até ela completar 18 anos. Só que essa moça, depois que ela cresce, ela entra numa espécie de... Ela meio que volta no tempo, de uma certa forma, e conhece a mãe dela. Acontece uma coisa lá muito interessante, mas a história é linda, é baseada em fatos reais, eu não sei até o quanto tudo isso é real, mas que a história é linda, a história é linda, e o melhor momento do filme pra mim é quando toca o Oasis. Assista o filme caso você não tenha visto, quando tocar o Oasis você vai lembrar de mim. Pessoal, o filme é sensacional, uma mensagem lindíssima. Número 4 se chama Rede de Ódio. Mais um filme pesado, com um clima pesado, com uma carga emocional muito grande, onde conta a história de um menino que ele quer conseguir o seu legado ao sol de qualquer forma. E ele entra numa empresa, que é uma empresa especializada em criar fake news. Então ali tem toda uma história de política, né? Onde tem ali partido da direita, partido da esquerda disputando alguma coisa. E ele entra numa agência que é especializada em criar fake news. O filme tem uma carga dramática muito grande. É pesado, muitas pessoas não gostam porque tem um final amargo, mas que é um filmaço com atuações ótimas. Você tem que concordar que é um filmaço, pessoal. E trata muito da realidade, meu. É muito incrível as coisas que os caras fazem pra criar fake news, pra promover. Enfim, assista lá que você vai gostar bastante. O número 5 se chama Por Lugares Incríveis. Mais um filme romântico, lindo, de uma mensagem incrível, importante e pesada ao mesmo tempo. Porque esse filme fala muito sobre suicídio, né? Logo ao início do filme, tem uma menina que está prestes a se suicidar. E ela é salva por um rapaz. E aí eles criam um laço afetivo. Esse filme é inspirado num livro, inclusive. Eles criam um laço afetivo muito grande. E vai se desenrolando uma história de romance. E ao mesmo tempo, ela vai percebendo que esse rapaz que a salvou na ponte, ele é um tanto problemático. Ele tem uma vida conturbada em relação ao passado dele com o pai e tudo mais. É um filme lindo e tem uma mensagem muito importante. Porque, pessoal, eu falo sempre isso no canal. Depressão não é frescura. Depressão é doença. Então, se você conhece alguém com depressão, ajude, dê apoio, dê todo o abraço pra essa pessoa que com certeza ela precisa, beleza? Mas é um filme lindíssimo por lugares incríveis. Número 6. Esse filme é agora, já de novembro. Se chama A Ligação. E é um dos filmes mais legais que eu vi em 2020, de 2020, da Netflix, pessoal. Porque conta a história de uma moça, de duas moças, na verdade, que elas são ligadas em épocas diferentes por um telefonema, por um telefone. Eu já resenhei também, já expliquei o final do filme. É um... deixa muito, né, aberto o que aconteceu no final. Mas o filme é um filme muito legal de suspense psicológico. Porque essa moça, essas duas moças, elas se ligam e épocas diferentes da mesma casa. Uma está lá no final dos anos 90, a outra está em épocas atuais. E aí, de uma certa forma, essa do passado, ela começa a chantagear a moça do presente porque ela tem o poder de mudar as coisas do presente porque ela muda lá no passado. E é muito incrível as coisas que acontecem. Te dá agonia assistindo esse filme em muitos momentos. e você fica reflexivo com o final. Você fica ali, meu, pulga atrás da orelha. Mas, caso você não tenha visto a explicação do final do meu vídeo, procura aí no canal, tá? Um dos últimos vídeos que eu gravei. Pessoal, é um filme muito legal. A ligação assista que você vai gostar bastante nessa temática suspense psicológico, tá bom? E o último filme dessa lista, dos melhores de 2020, se chama Bala Perdida. Bala Perdida é um filme tiro, porrada e bomba também. Filme francês, de melhor qualidade, que conta a história de um cara que ele cometia alguns delitos. Ele acabou sendo preso por algo que ele costumava fazer. E na cadeia vai um detetive e faz uma proposta pra ele, ó, eu preciso que você me ajude a encontrar criminosos dessa forma. Tá lá, tem um momento específico, tem uma coisa específica que ele faz. E eu vou te dar liberdade pra isso. E, pessoal, é muito legal a história porque existe subtrama, né? Existe uma trama dentro de uma trama. Então você vai entender que existe uma conspiração ali com algumas coisas acontecendo. Tem muita ação, muita pancadaria. Tem sim forçação de barra, mas pra mim, dentro de uma coisa que eu consigo aguentar, é um filme de ação de melhor qualidade. Pra mim, talvez até melhor ali do que o Resgate, pessoal. Porque eu acho mais palpável as coisas do filme. Gostou dessa lista? Se tem algum filme que você não viu aqui nessa lista, que você quer citar de 2020, deixa aí nos comentários. Obrigado de coração, pessoal. Espero que continuemos firmes e fortes aqui no Invasão HQ. Valeu, até a próxima. É nóis! Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri